Olá, hoje venho-vos fazer um posse-lê para ti um bocadinho diferente do habitual. Venho-vos ler um poema já relacionado com o Covid-19. Andamos todos meio em pânico com isto tudo. Olha, e estou em modo de andar por casa porque é o que está a dar. Então hoje o poema é Rostos Assustados. Rostos assustados, o silêncio impera. Estranho impasse, o povo desespera. Doença inesperada, pandemia mundial. Vidas em suspenso, estrago colossal. Sabendo que é uma fase, mantendo a tranquilidade, temos de ser fortes, permanecer com sanidade. Inimigo invisível, como um rastilho espalhado. Maldito vírus, ninguém quer ficar contaminado. Não tarda uma vacina ou uma cura milagrosa. Terá sido mão criminosa? Ou deixe a deixar o mundo aí polvorosa? Este foi escrito ontem, durante a minha viagem de regresso para casa. O comboio decidiu não vir. Ou acepi, pronto. Já sabemos como é que é. Este foi mais um Posso Ler Para Ti. Se gostaram, voltem amanhã. Vou voltar a ler para vocês. E foi mais um Posso Ler Para Ti. Até breve.